Será que os gregos antigos acreditavam nos próprios mitos? Será que eles acreditavam nas histórias de deuses, heróis e criaturas fantásticas que continuam até hoje nos fascinando e despertando a nossa curiosidade? Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e filosofia e pra tentar responder essa pergunta tão intrigante a nossa referência principal vai ser o livro Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos? Do historiador Paul Vein, que eu recebi da editora Unesp Essa é uma pergunta que à primeira vista parece ser muito simples mas que quando a gente lê o livro do Paul Vein, a gente percebe que ela não é tão simples assim Isso porque a relação dos gregos antigos com os seus mitos variou bastante nos diferentes períodos históricos, em diferentes classes sociais que tinham diferentes maneiras de acessar o conhecimento e também variou muito de acordo com as diferentes perspectivas que os pensadores gregos deram para os seus mitos E antes de tudo, a gente não pode esquecer que na Grécia antiga o mito era uma forma de conhecimento sobre o mundo sobre o comportamento das pessoas, sobre as amizades e inimizades entre os povos sobre os fenômenos naturais, os movimentos dos corpos celestes, as doenças Enfim, quase tudo que se pode imaginar tinha uma explicação mítica Então os mitos eram algo muito abrangente e que tratavam de diversas áreas do conhecimento áreas que hoje nós chamamos de história, astronomia, química, física, meteorologia medicina, psicologia, geografia, política e tantas outras E isso não significa que os gregos ficassem satisfeitos só com as explicações míticas Eles faziam sim investigações em todas as áreas mas muitas vezes essas áreas do conhecimento eram misturadas com os mitos como por exemplo no estudo da história exemplo esse que o Paul Wain enfatiza bastante no livro dele E essa presença dos mitos em todas as áreas do conhecimento nos mostra que as narrativas mitológicas eram sim consideradas realidade ou seja, os gregos antigos acreditavam nos seus mitos os mitos eram muito importantes para a sociedade da época mas eles não acreditavam só de uma maneira e o Paul Wain nos mostra então diversas maneiras as diversas abordagens de crença que os gregos antigos desenvolveram no decorrer do tempo Uma das formas de acreditar nos mitos era a forma religiosa com as adorações aos heróis e aos deuses que tinham diferentes domínios sobre o mundo como por exemplo Ares explicando as guerras e Poseidon os fenômenos dos mares e os gregos recorriam às diferentes divindades e heróis conforme a necessidade E paralelamente à crença religiosa nos mitos aos poucos foram desenvolvidas novas maneiras de encarar esses mitos a partir das perspectivas de diferentes pensadores gregos e essas novas abordagens coexistiram com as abordagens mais religiosas e populares Uma dessas formas é o que o Paul Wain chama de depuração dos mitos quando alguns pensadores gregos começaram a se questionar se alguns elementos nas narrativas mitológicas talvez não eram fantasiosos demais e talvez nem mesmo fossem verdade e então eles passaram a buscar um fundo de verdade nos mitos buscando tirar tudo aquilo que eles consideravam fantasioso demais e com isso buscavam uma abordagem mais racional dos mitos E é interessante de notar que na depuração dos mitos os mitos não eram negados e sim se buscava chegar na essência do mito retirando todas as camadas de fantasia que a narrativa mitológica acumulou com o passar do tempo para assim chegar numa versão considerada verdadeira do mito Então nessa perspectiva da depuração dos mitos já que os mitos não eram negados os gregos antigos continuavam acreditando nesses mitos mas com uma perspectiva um pouco diferente em que eles buscavam pensar sobre o mito buscavam uma racionalização desse mito e um conhecimento mais profundo a partir dele tirando todas as camadas de fantasia que esse mito tinha acumulado no decorrer do tempo Um desses exemplos de depuração do mito que o Polveni cita é a visão de Estrabão sobre a Odisseia Para Estrabão, a Odisseia era na verdade um livro de geografia que teria como intenção original instruir as pessoas sobre as diferentes regiões do mundo conhecido da época falando sobre as características dos mares, dos povos, do relevo ou seja, sobre a geografia do mundo conhecido de uma maneira não só descritiva mas também poética acrescentando toda uma narrativa que é o enredo de Odisseu tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia Então basicamente nessa perspectiva de depuração dos mitos os pensadores gregos buscavam recuperar o fundo de verdade do mito que eles consideravam que estava escondido entre alegorias e fantasias mas isso não significava deixar de acreditar no mito era só uma forma de acreditar diferente através da busca de um sentido mais profundo Outro exemplo muito interessante dessa desconfiança sobre os mitos é o argumento de Galeno de que os centauros criaturas metade humanas, metade cavalo não existiam e se existe um argumento para a inexistência dos centauros a gente pode supor que a crença nos centauros era algo bastante comum Outra questão muito importante que o Paul bem enfatiza é a questão da divisão social do saber em que a relação com os mitos variava de acordo com a classe social já que diferentes classes sociais tinham diferentes oportunidades ou falta de oportunidade de entrar em contato com o conhecimento que era produzido na época Mas o Paul bem logo nos alerta de que colocar a crença ou a descrença completa a cargo unicamente da classe social é um erro isso porque a crença nos mitos permeava todas as camadas sociais mas a questão do acesso ao conhecimento produzido na época criava algumas tendências de crença em diferentes classes sociais Então basicamente o que o Paul bem nos diz com isso é que todas as classes sociais acreditavam nos mitos mas de diferentes maneiras por conta do acesso diferente ao conhecimento produzido Embora isso não fosse uma regra geral e sim uma tendência e um indivíduo ou de determinada classe social podia ter uma relação com os mitos completamente diferente do que a maioria das outras pessoas da mesma classe social Um dos exemplos disso que o Paul bem nos traz é uma passagem da peça As Vespas de Aristófanes em que existe a ideia de que falar sobre criaturas mitológicas era algo popularesco das classes menos favorecidas e que as pessoas mais favorecidas deveriam falar sobre coisas humanas mostrando uma ideia de diferença de crença nos mitos de acordo com a classe social Mas nessa mesma peça em um banquete de pessoas das classes sociais mais elevadas o anfitrião proíbe as conversas sobre criaturas mitológicas porque essa conversa estava acontecendo mostrando que as pessoas das classes sociais mais elevadas falavam e acreditavam sim nos mitos Então essa divisão de crença de acordo com a classe social como o próprio Paul bem nos diz não é algo 100% correto 100% determinante e diz muito mais respeito a como as elites queriam ser vistas do que como elas eram de fato Outro exemplo interessante dessa vez da descrença nos deuses e mitos dessa vez vinda da classe social mais baixa da sociedade antiga vem de outra peça de Aristófanes chamada Os Cavaleiros em que dois homens escravizados lamentam a própria sorte e um deles diz que só restava entregar a vida nas mãos dos deuses enquanto que o outro homem escravizado questiona se ele realmente acreditava em deuses dando uma ideia de descrença total Esses exemplos nos mostram que embora existissem algumas tendências de crença em função da classe social isso não era uma regra geral E mesmo que se dissesse que as classes mais baixas acreditavam mais existem exemplos de descrença total vindas das classes mais baixas assim como existem exemplos de crença ferrenha vinda das elites fugindo totalmente dos estereótipos colocados pelos próprios gregos E embora esses exemplos venham de peças de teatro ou seja de ficções de alguma maneira essas ficções espelhavam a realidade social espelhavam o que se esperava dos estereótipos de cada classe social E quando se fala da crítica aos mitos talvez um dos críticos mais famosos dos mitos tenha sido Platão que na República por exemplo condenou Homero e Exíodo o que ficou conhecido como a famosa e bastante polêmica condenação platônica da arte Segundo Platão na República os mitos não deveriam ser contados para as crianças porque os mitos eram fantasiosos embora Platão admitisse que neles existia um fundo de verdade mas que as crianças ainda não eram capazes de entender esse fundo de verdade e se ouvissem essas histórias cresceriam com entendimentos errados de que a fantasia era verdadeira sem notar as alegorias e por isso os mitos segundo Platão deveriam ser banidos da educação das crianças segundo Platão Homero e Exíodo tinham representado os deuses em guerra uns contra os outros o que segundo Platão era falso e poderia induzir ao erro de que era normal existir ódio entre os concidadãos de uma cidade e por isso esses autores deveriam ser banidos da educação dos jovens porque segundo ele induziam ao erro e essas obras só deveriam ser permitidas para os adultos que já tivessem a sua noção de mundo formada e quando se falava nos deuses deveria ser de uma forma que realçasse as relações de amizade e solidariedade entre deuses entre humanos e deuses e entre os humanos entre si Platão era adepto da ideia de que existia algo de verdadeiro por trás da fantasia dos mitos alegorias que serviam para passar um ensinamento um conhecimento oculto e é por isso que Platão cria os próprios mitos exatamente com essa finalidade de transmitir ensinamentos como por exemplo o famosíssimo mito da caverna o mito de Ir ou do anel de Giges que serviam para o projeto político de Platão então para Platão o mito era algo muito poderoso capaz de transmitir ideias de moldar o caráter das pessoas e de transformar uma sociedade e é exatamente por isso que ele proíbe alguns mitos e cria os próprios mitos que ele considerava mais adequados para a visão de mundo que ele estava desenvolvendo outro pensador grego com um posicionamento bem interessante sobre os mitos foi Epicuro famoso pela frase atribuída a ele de que os deuses se de fato existiam não se preocupavam com os assuntos humanos Epicuro viveu um século depois de Platão entre o final do século 4 e o início do século 3 antes de Cristo e segundo André Bonar os escritos de Epicuro geraram interpretações bastante diferentes entre si alguns consideraram que ele conduzia a um materialismo grosseiro por desprezar os deuses enquanto que outros consideraram Epicuro como alguém que libertou as pessoas de medos e superstições e ofereceu a possibilidade de uma vida mais tranquila sem esses medos Epicuro viveu em uma época de grandes convulsões sociais em Atenas que via um aumento da pobreza e da escravidão e observando a infelicidade e o sofrimento humano Epicuro começou a encarar o mundo como algo muito mais fruto do acaso e das consequências das ações humanas do que fruto de algum tipo de interferência divina nascendo assim a ideia de que se os deuses existiam eles não se preocupavam com os seres humanos Epicuro também observou o caráter insondável do mundo sobrenatural e dizia que mesmo os sacerdotes não compreendiam os deuses e só geravam ainda mais medo do sobrenatural e por conta disso seria muito mais prudente encarar a vida da perspectiva da realidade material deixando o sobrenatural de lado mas a gente não pode esquecer que essa era a perspectiva de um pensador muito particular e que a grande maioria da sociedade continuava crendo nos mitos e praticando as diferentes vertentes da religião grega ou seja várias perspectivas sobre o mito existiram ao mesmo tempo e essa coexistência é um dos pontos centrais do livro do Paul Venn acreditando ao pé da letra encarando como alegorias ou não acreditando os mitos tiveram um papel enorme nas sociedades gregas e é impossível falar dos gregos sem os seus mitos nesse livro o Paul Venn nos mostra a importância dos mitos para as sociedades da Grécia Antiga e também as diferentes abordagens as diferentes maneiras de encarar os mitos desenvolvidas pelos gregos no decorrer dos séculos e esse aqui é uma das referências principais para quem quer entender melhor essa relação dos gregos com os próprios mitos esse então foi o nosso livro de hoje gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a Unesp por esse envio e também para agradecer a cada um de vocês que me acompanha aqui no canal por hoje então é isso muito obrigado pela companhia de vocês um abraço e até o próximo vídeo joe Tchau.